O norte para a América do Sul. O terceiro Reich se infiltrou em todos os níveis da sociedade mexicana. Enquanto o México manteve a neutralidade, a cidade do México fervilheava de espiões. Para os mexicanos, o império do mal eram os Estados Unidos e não a Alemanha nazista. A maioria dos funcionários mexicanos que participou do contrabando de matérias-primas para a Alemanha era amante de Hilda Kruger. Em 1985, depois de 40 anos de silêncio, o Arquivo Nacional de Washington, nos Estados Unidos, começou a tornar público milhares de documentos relacionados às atividades nazistas em diversos países. A investigação destes arquivos revela uma rede de personagens, notícias surpreendentes e rotas secretas que mostram que o México foi uma peça importante nos planos de Hitler. A reivindicação de territórios que pertenceram à Alemanha foram questões levantadas por Hitler a partir de 1933, quando ele se tornou o primeiro-ministro. Ele se aproveitou delas para fazer com que a Alemanha ressurgisse como uma grande potência. Em março de 1934, Hitler começa a traçar suas estratégias para conquistar o mundo e o México desempenha um papel muito importante nestes planos. Conseguir se infiltrar e controlar o poder que os Estados Unidos estavam começando a obter era uma questão estratégica. E por onde era mais fácil entrar? Pela fronteira sul dos Estados Unidos. Em 1940, a fronteira entre México e Estados Unidos era muito permeável. Tinha poucos postos de vigilância. Era possível atravessar a fronteira caminhando. Alguns agentes foram enviados para espionar as regiões petrolíferas e os navios. E eles cruzavam a fronteira livremente. Os controles de hoje não existiam. O principal objetivo era conhecer o potencial bélico dos Estados Unidos, que era o principal aliado da Inglaterra. A segunda questão importante eram os recursos naturais do México. A Alemanha nunca teve petróleo e o petróleo mexicano se tornou uma matéria-prima estratégica para eles. A primeira tentativa do Terceiro Reich de se estabelecer no México foi por meio da imprensa. Uma das estratégias dos alemães, quando instalaram o seu departamento de imprensa no México, em 1933, foi comprar a mídia impressa e oferecer assinaturas praticamente gratuitas às agências de notícias alemãs. A operação era financiada pelo departamento de imprensa alemão, dirigido por Arthur Dietrich. Arthur Dietrich era adido de imprensa da embaixada alemã e aproveitou o seu posto para se infiltrar nos meios de comunicação e aumentar sua influência. Ele era um personagem. Sem dúvida, Arthur Dietrich era um personagem digno de um filme. O que esse homem fez pela difusão da propaganda nazista é impressionante. A estratégia consiste em semear o ideal nazista entre os mexicanos e conseguir adeptos dispostos a apoiar a causa do Terceiro Reich. Ele tinha relações com todos os meios de comunicação, com a mídia impressa, com o rádio e também com os governadores de todos os estados. Ele viajava por todo o país, ele recebia em sua casa um farto material de propaganda nazista, caixas com revistas e folhetos já em espanhol. Ele montou uma verdadeira rede de difusão para divulgar essa propaganda. Não há dúvida de que os dois jornais mais importantes do país, o Excélsior e o Universal, tenham vendido páginas inteiras para o departamento de propaganda alemão. Eles publicaram artigos exaltando o regime nazista. Alguns jornalistas também foram subornados. Entre 1933 e 1941, a propaganda se infiltrou em todos os níveis e houve até o financiamento discreto de uma revista que pretendia ser de alta cultura, a revista Timon, de José Vasconcelos. Ele era um anti-imperialista tão radical que acabou caindo nos braços dos nazistas. Vasconcelos era a favor dos nazistas e antissemita. Antijudeu por um novo mundo e por o triunfo de um novo órgão. Salve, salve. A ideologia nazista também era disseminada pelas rádios. A XZW era a rádio mais conhecida do México e transmitia para toda a América Latina. Seu proprietário era o empresário Emílio Ascárraga. As estações de rádio do Emílio Ascárraga não eram 100% nazistas, mas eram simpatizantes dos alemães e concordavam com o que a Alemanha estava fazendo. Essas rádios foram usadas por espiões. Eles enviavam mensagens cifradas durante a programação e inserindo certas frases nos intervalos comerciais ou entre as músicas. Existia um acordo com Berlim para que essas frases fossem posteriormente reunidas e decodificadas, já que levavam uma mensagem. Entretanto, o mito da presença nazista nas rádios ainda é uma grande incógnita, já que não há registros gravados das transmissões daquela época. No início de 1938, ocorre um fato que viria a favorecer ainda mais os planos do FIR no México. Em março de 1938, o presidente Lázaro Cárdenas nacionaliza o petróleo, provocando o boicote da Inglaterra e dos Estados Unidos, que até então compravam a maioria do petróleo bruto mexicano. O México não podia mais exportar petróleo para os Estados Unidos nem para a Inglaterra, se os dois mercados tradicionais. Mas os não tradicionais continuaram abertos e um desses mercados era a Alemanha. A Alemanha precisava de petróleo, precisava de matéria-prima para fabricar material bélico em larga escala, como porta-aviões e tanques. E precisava de combustível para todo esse maquinário. Tiveram que tomar uma decisão que desagradou politicamente ao general Cárdenas, que era vender o petróleo para o eixo. Mas venderam assim mesmo. No dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia como resposta a um ataque polonês em um posto de fronteira alemão. O incidente acaba por deflagrar a Segunda Guerra Mundial. E aí E aí E aí E aí E aí